Música Numa edição especial, Micael Carreira aceitou o desafio e posou com a pequena Beatriz para uma produção simplesmente encantadora. É uma produção inédita e repleta de ternura. Micael Carreira surge na capa da edição de março da revista masculina GQ Portugal com a filha Beatriz, de 11 meses. Abre aspas, estou muito feliz por poder finalmente partilhar esta grande novidade com vocês. Posei pela primeira vez com a minha filha, em exclusivo, para GQ. É uma edição muito especial, por ter duas capas, e porque, afinal, sempre é o mês do pai e o mês dela a minha, B-E-A-T-R-I-Z, fecha aspas, escreveu Micael Carreira. A pequena Beatriz, que completa o ano este mês de março, é a primeira filha de Micael Carreira e de Maura Figueiredo. A avó, Fernanda Antunes, também partilhou a capa da revista, escrevendo apenas, abre aspas, os meus, A-N-J-O-S, fecha aspas. Veja as capas seguidamente. Alô Transparency True. Alô Transparency True. Alô Transparency True.